Vamos falar agora de saúde. Cidades da região têm um novo desafio. Depois do Ministério da Saúde liberar a vacina da gripe para todas as pessoas com mais de seis meses de idade, o objetivo agora é ampliar a cobertura. Em Ribeirão Preto até agora, o imunizante só foi aplicado em 26% das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. A meta é atingir 90%. E tem gente que dá exemplo. O cartão de vacinas do NOA dá gosto. E para deixá-lo ainda mais completo, ele veio com a mãe tomar a vacina contra a gripe, agora liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade. Quando vem a agulha aqui no braço, o que você sente? Dói. Dói um pouquinho? Mas não tem problema, né? Não, não. Vai lá agora tomar a vacina da gripe. É. É isso? Exatamente. Tá pronto? Tô. Então vamos lá. Vamos. Corajoso, NOA foi até a sala de vacinas. E mesmo com careta, aguentou firme a picadinha. Um, dois e... Acabou. Foi? Foi. Foi. Foi? Foi. Sentiu um pouquinho de dor? Senti. Esse aqui doeu por pouco tempo, né? Foi a mesma coisa que a da dengue, só que foi por menos tempo. Foi como se fosse tudo junto. Daniele diz que vacina sempre foi prioridade. Ela está grávida de seis meses e com todas as doses em dia. Aqui a carteira de vacinação é completa, a gente toma todas, toma os reforços todos os anos quando tem as campanhas. É importante porque uma picadinha dói um pouquinho ali na hora, mas depois te protege por um tempo muito mais... um tempo mais longo, assim, né? Então vale a pena. Desde a última quinta-feira, a vacina contra o influenza, o popular vírus da gripe, está disponível para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. A ampliação foi anunciada pelo Ministério da Saúde e já está em prática em estados e municípios. Em Ribeirão Preto, até agora, a cobertura da vacina da gripe é de 26% em grupos prioritários, como idosos, mulheres grávidas e pessoas com comorbidades. A meta é atingir 90%. Essa semana, equipes da Secretaria Municipal da Saúde aplicaram o imunizante na população em situação de rua. A ação foi realizada no Centro Pop. Nós percebemos desde ontem um aumento no movimento nas nossas salas de vacinas e acreditamos que vai aumentar ainda mais, né? Agora com a divulgação que essas pessoas vão procurar. A vacina contra o vírus da dengue também continua disponível. Desde o final do mês passado, a faixa etária que pode receber o imunizante foi ampliada. Crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos podem receber as doses. Até agora, Ribeirão Preto tem quase 19 mil casos confirmados da doença e seis mortes. No caso da vacina da dengue, ela ainda está indicada pelo Ministério da Saúde de 10 a 14 anos, né? Então nós temos ainda vacinas no município para essa população, também de segunda a sexta-feira, em todas as unidades de saúde que tem salas de vacinas no município. Quem precisar, basta levar a carteira de vacina, um comprovante de residência e levar um documento também com foto para vacinar, para receber essa vacina. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde disse que a epidemia de dengue segue tendência de queda em 14 estados, incluindo São Paulo. Até agora já foram confirmados em todo o país mais de 4 milhões e 200 mil casos e 2.140 mortes. Fatores climáticos têm relação direta com a epidemia. Nós enfrentamos alguns estados que nós tivemos a mais alta temperatura dos últimos muitos mil anos, né? Então, essa alta temperatura, ela acaba fazendo com que o mosquito tenha um ciclo de reprodução menor, ela encurte esse ciclo. Isso faz com que você tenha mais mosquitos, né? Mais possibilidade de ter os mosquitos por conta desse ciclo menor. De volta ao NOA, o estudante tem um canal no YouTube. E já sabe qual será o próximo vídeo que vai publicar. Vou postar um vídeo assim para todo mundo ver e tomar vacina. Todo mundo protegido? Sim. Ribeirão Preto tem 36 salas de vacina que funcionam de segunda a sexta-feira. Cada sala tem um horário diferente de funcionamento e esse horário pode ser consultado no site da Prefeitura. É o ribeirãopreto.sp.gov.br Nas cidades de Franca, São Carlos e Araraquara, a vacina contra a gripe também está disponível para pessoas a partir de seis meses de idade de graça.